E aí galera, hoje são nós, vamos jogar não, nós vamos aqui, realmente aqui nós estamos aqui em prós playtime, o trailer e os mapas novos e os monstros, os personagens novos, ô gente, eu vi um vídeo aqui desse cara aqui, esse cara aqui, que mostrou o filme de final que ele vai vir no Brasil, eu tô muito ansioso, eu vou, eu não consigo fazer o negócio, mas eu vou assistir pra ver como que é o filme, ai eu esqueci, meu deus, já começa a ter pós de toy, a porta do negócio, que lugar é esse, vai ter um fogo saindo daqui ou por cima em mim, eu acho que é fogo, as pessoas descem aqui, eles tocam e elas morrem. Aqui tá cheio de brinquedos, bugbot, bron, tudo mais, e tudo mais. Aqui tá caindo fogo, né, mas não, o segredo só nesse jogo é nós achar os personagens aqui, os secretos que devem estar no lugar escondido. Depois temos que achar os personagens aqui escondidos do jogo. Aqui também, tá mostradinho. Projeto Prey Time, 31 de maio, que tá perto de Shuri, tá perto do lançamento do filme de FNAF e do Bambam 4 e desse Projeto Prey Time. Agora vamos repassar aqui, porque nós vamos ver os segredos dos personagens novos. Como é que foi umas fracas do Rogue One, mas não é um monstro. Tô por aí esses aqui, ó. Vamos achar um monstro real que vocês não perceberem ao ponto do meu mouse tem alguma coisa aqui escondida. Pode ser um box bug escondido. É um box bug escondido aqui. Aqui não tem como ver, mas tem uns guys da Fariqa. Aqui não tem nenhum personagem também. Aqui também deve ter algum, mas aqui, aqui a atuação, pode ser, o Hulk pode aparecer lá, mas não aparece. Aqui também... Aqui não tem nem nada. Esse que é o vídeo, deixa o like, escreve no canal, falou e falou e fui.